Música Ah, quantas memórias esse lugar me traz Voltar a Oz é sempre gritador E se todos pudessem voltar? Música Ah, vem no arco-íris Um lugar que sonhei E acreditei que iria pensar Ah, vem no arco-íris Só emoção simula Não achei um coração e amor sentir Um dia a estrela vai brilhar Coragem vai brilhar Realidade E leve os tempos de levar E eu sei que ninguém vai encontrar as pênis E leve os tempos de levar Tchau, tchau Ora, ora, onde paramos? Ah, bom! E leve os tempos de levar E sei que eu encontraria felicidade Além do arco-íris Um lugar Com mistérios e segredos A luz com o Evo voltar Todos teremos um lugar nesse mundo E não há nenhum lugar como a nossa casa E você, já encontrou o seu lugar? E sei que esse dia vai chegar e te encontrar Não há nenhuma O meu Não há nenhum lugar Não há nenhum lugar Tchau.